A cena dos últimos dias voltou a repetir-se esta quinta-feira nas bolsas de todo o mundo que estiveram em queda castigadas pela situação económica da China. Os mercados da Europa fecharam no vermelho com descidas de mais de 1,5% nos índices principais. O taxe de Frankfurt foi um dos mais penalizados ao perder mais de 2%. As bolsas norte-americanas estiveram também no vermelho. O Dow Jones e o Nasdaq passaram o dia a negociar com quedas acima de 1%. Há muita preocupação com o abrandamento económico da China, com esta desvalorização e com o que isso representa para esta economia. Muitos investidores estão preocupados com o rumo do crescimento chinês. Já em agosto tinha acontecido algo semelhante. Na bolsa de Xangai, as transações foram suspensas ao fim de apenas meia hora de abertura, quando o índice principal estava a cair mais de 7%. Foi a segunda vez esta semana que isso aconteceu. Agora foi a decisão do Banco Central da China de desvalorizar a moeda nacional, o Yuan, que esteve por detrás destas quedas.